Mas na altura, na altura em que eu estava a estudar, já o meu marido começou a... Eu sigo, vens para aqui porque eu não vou casar. Mas e para onde? Seu marido já está lá. Para a Austrália. E ele veio... Mas seu marido já... Mas espera aí, casou lá e ele veio para cá? Casei no Sevilho, ele foi para a tropa, para Macau. Certo. E o governo, de certa maneira, até ajudou a gente de ir para aqui. Ah, foi? Foi de Macau que ele fez a papelada para passar para a Austrália. Eu vim para a Austrália em 1974. 74. E já fui umas quantas... Foi pena que tinha ficado em Portugal, estava a ver uma coisa muito bonita. Mas festas muito bonitas em 74, em Abril. Em Abril? Muito bonita. Vou-lhe dizer uma mais bonita ainda. Diga. Eu tinha ido à PIDE, à polícia de PIDE, para requerer o registro criminal, que chamavam... O registro criminal, ainda o chamam. E mandaram-me ir lá 15 dias depois. Eu voltei ao Funchal para ir buscar o registro criminal. Não sabia nada do que se estava a passar. Entrei lá e disse, vem, vem buscar o papel que me disseram que me davam hoje. E ele disse-me assim, pode ir embora que isso já não é preciso. Eu fui lá no dia que se deu a Revolução dos Cravos. Então você começou a Revolução. Então foi a Gilda... Peraí. Fui, eu fui. Então não foi o Salgueira Maia, não foi nada. Foi lá e disse-me, olha, que coisa boa, não foi preciso de nada. Então a Gilda foi no dia que se deu a Revolução? Exatamente. Mas, oh Gilda, peraí, mas na Madeira... Na Madeira eu só subi... Mas não sabia o que estava a acontecer no continente? Não. Quando entrei na caminhonete é que ouvi as pessoas a falar da Revolução que se tinha dado. Já você tinha vindo já sem papel, sem nada. Já sem papel. E não sabia porque é que não era preciso o papel. Pois não. Era por causa disso. Quando ele me disse que não precisava não sabia lá porque era pronto, mudou a lei. E você aceitou. Vim-me embora. E pronto. Fui embora para casa. Para casa e depois para aqui. Depois, passado uns meses, vim para cá.